E a época de férias parece que é só festa, mas tem muitos cuidados que devem ser feitos. Sobre a revisão completa da mecânica do carro, você já viu aqui no P Notícias. Mas e quem vai viajar de ônibus? Daí a atenção deve ser na rodoviária. No começo do ano é sinônimo de descanso e viagens, mas para chegar ou sair de férias tranquilamente é necessário a atenção especial, que já precisa começar na rodoviária. É que o grande fluxo de pessoas, normal nessa época do ano, pode contribuir para o aumento de furtos e roubos no local. Algumas dicas simples podem ser fundamentais para garantir a segurança. Levar poucas bagagens, ficar sempre atento aos pertences e não perder as crianças de vista são as principais orientações. Além de, é claro, procurar não chamar a atenção dos infratores e ficar atento a movimentações estranhas que possam surgir no local. Evitar aceitar ofertas, propostas, como pessoas que se oferecem para segurar a criança momentaneamente, ou então pessoas que se oferecem para segurar a sua bagagem, ou pedem que alguém segure a sua bolsa por alguns instantes. A pessoa jamais deve fazer isso. Muitos criminosos utilizam, principalmente a imagem de senhoras grávidas, de pessoas idosas, para segurar, por exemplo, uma mala que pode conter cocaína, ou drogas, ou algum tipo de material. No momento em que a pessoa acaba sendo abordada pela polícia, ela não vai ter como justificar que aquele volume não era dela. Principalmente se a pessoa pede para que ela leve essa bagagem até uma outra cidade. Isso jamais deve ser feito. O período de férias está apenas começando, mas o movimento já é bastante intenso aqui na rodoviária. Principalmente em janeiro e fevereiro, que são os meses em que há maior número de pessoas circulando no local, é importante estar sempre alerta, redobrar os cuidados e cuidar principalmente das malas e das crianças. Pode perder eles de vista, né? Tem que estar segurando na mão deles, porque eles se dispersam, né? E aí, qualquer coisinha, se não estiver na tua frente, se não estiver vendo, qualquer coisa, eles desaparecem, né? As crianças, frequentemente, principalmente aquelas mais ativas, muito dispersivas, acabam se afastando muito facilmente. É importante que as pessoas, então, estejam o tempo todo atentas com as crianças. Uma orientação que nós damos também é que a pessoa, no momento em que ela está esperando o ônibus, se ela tem um número maior de volumes, de bolsas, de malas, ela procura se posicionar num lugar onde ela possa o tempo todo ter visibilidade sobre esses volumes. É muito frequente que as pessoas, às vezes, sentam no banco, por exemplo, o banco da rodoferroviária nosso é um exemplo, mas ele tem um vão, porque por baixo é possível puxar as bagagens que ali estão. Então, é importante que isso seja evitado. Então, é fundamental que a pessoa procure o tempo todo ter visibilidade sobre as suas malas. Ficar agarrada com as malas, porque nunca se sabe o que vai acontecer, né? Aí tem que ficar sempre cuidando das malas. Música Legenda Adriana Zanotto